Oi, 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 galera! Tudo certo, moçada? Tudo tranquilo? Galera, nessa aula vou falar para vocês sobre uma classe de substância orgânica, show de bola, aliás, é a mãe de todas as outras, chamada de hidrocarbonetos. O próprio nome já diz, né? Hidrocarbonetos. É para você lembrar de quem? Do hidrogênio e do carbono. Então, hidrocarbonetos são substâncias orgânicas que têm apenas carbono e hidrogênio, somente. Não pode ter mais nada, entendeu? Aparecer qualquer outra coisa diferente, já vai pertencer uma outra classe, uma outra função orgânica, tá bom? Então, para ser chamado de hidrocarboneto, tem que ser formado por apenas carbono e hidrogênio, somente. Beleza? Então é bem simples até de você reconhecer, ok? Beleza? O que mais que é importante você conhecer? Os hidrocarbonetos, como regra geral, são apolares e naturalmente serão insolúveis em água. Apolares e também, óbvio, insolúveis em água. Fácil. Como que a gente obtém hidrocarbonetos, Vanderson? A fonte mais viável hoje ainda no mundo inteiro é a destilação fracionada do petróleo. Beleza? Destilação fracionada. O que é destilação fracionada? É você separar os diversos componentes do petróleo por diferenças de ponto de ebulição. Então não separa substância por substância, separa em frações, em faixas, tá bom? Destilação fracionada de quem? Do petróleo. Lógico que você consegue extrair hidrocarbonetos de outras fontes, como por exemplo, gás natural. Você consegue extrair do xisto, da madeira, carvão, mineral. Mas a mais frequente, a mais viável, até onde eu conheço, é o petróleo. Beleza? Tudo certo? Eles são muitas das vezes usados como combustíveis. Muitas das vezes usados como combustíveis. Tudo bem? Beleza? Então eles também têm aquela propriedade chamada de combustibilidade e por aí vai. E seus estados físicos? Como é que fica, Vanles? Aí depende muito do tamanho da molécula. Se você pega moléculas com um, dois, três ou quatro carbonos, que são bem leves, elas são normalmente gasosas à temperatura ambiente. Entendeu? Então moléculas um pouco maiores já são líquidas à temperatura ambiente. Hidrocarbonetos de cadeias gigantes, aí já são sólidos à temperatura ambiente, como aquelas moléculas presentes no asfalto. Ok? Tudo certo? O que mais que é legal você lembrar? Para dar nome para substâncias orgânicas, você lembra que tem uma regrinha, que é onde você coloca o prefixo, o intermediário e o sufixo. Aqui vai valer a mesma coisa. Mas quem são esses prefixos, Vanles? Bom, o prefixo, basta você contar carbono. Quais são os prefixos que a gente mais usa? Lembra do met, et, prop, but? Lembra? Um carbono, dois, três, quatro, met, et, prop, but, paint, x e vai embora. Esses são os prefixos. Aí tem uma partezinha, uma palavrinha que você coloca no meio, que é o intermediário ou infixo. E quais são essas palavrinhas? Se for só ligações simples, você chama de AN. Se for uma dupla, você chama de EM. Se for uma tripla, chama de IN. Se aparecerem duas duplas, chama de EN. São os quatro casos mais comuns. AN, EN, IN, DIEN. Agora, a novidade é o sufixo. Qual que é o sufixo para os hidrocarbonetos? Sempre. Vai ser o sufixo O. Pronto. Então, o prefixo, só para relembrar, met, et, prop, but, depende do número de carbonos. Infixos ou intermediários, tem a ver com o tipo de ligação. Se for toda simples, AN. Se for uma dupla, EN. Se for uma tripla, IN. Se aparecerem duas duplas, DIEN. Pronto. E o sufixo, qual é? Sempre vai ser a letrinha O. Acabou. Fechou? Essa pequena introdução sobre o hidrocarboneto é bem de boa na lagoa. Tá bom? Vamos para frente. É o seguinte. Eu vou falar para você agora, moçada, num primeiro momento, sobre os hidrocarbonetos. Não entenda isso como sendo preguiça de escrever a palavra, tá? Hidrocarbonetos normais. Vocês já sabem o que é um hidrocarboneto normal. Normal tem uma única sequência de carbonos. Vai ter só carbonos primários e ou secundários. Beleza? É a primeira categoria de substâncias que a gente vai treinar os nomes agora. Beleza? Hidrocarbonetos do tipo normais. Beleza? Você vai usar isso aqui, prefixo mais intermediário mais O. Acabou. Fechou. Beleza? Então, vamos começar um bem pequenininho aqui. Num primeiro momento, eu vou desenhar na forma de bastão, desculpa, na forma estrutural. Depois a gente faz os maiores na fórmula de bastão, para não perder muito tempo. E aí, quantos carbonos vocês estão vendo? Ah, eu estou vendo dois. Dois, o prefixo é et, sempre. Você está vendo uma dupla entre carbonos, então eu tenho que escrever em Wanderson. É isso. E todo hidrocarboneto termina em O. Acabou. Fechou. Só isso. Entenderam? De boa na lagoa? Vamos para a frente. Vamos fazer um outro diferente aqui. Olha isso. CH, tripla CH. Quantos carbonos você está vendo? Estou vendo dois. Um, dois, é et. Tem uma tripla. Opa, então temos que escrever o quê? In. Ele é um hidrocarboneto, portanto, etino. Esse tem o apelido de acetileno, usado nos maçaricos. Esse tem o apelido de etileno, que é usado para amadurecer as frutas. Lá no CEASA, por exemplo, na CEAGET, sei lá onde. Entendeu? Tudo bem? Hormônio vegetal responsável pelo amadurecimento das frutas. Bora, bora, bora. De boa na lagoa. Vamos fazer um maior agora? Olha isso. Um carbono, dois, três, quatro, cinco. Você percebeu que só tem ligações simples aqui. Na verdade, não apareceu nenhuma dupla, nenhuma tripla. Ok? Então vamos dar o nome para ele. Você está vendo cinco carbonos. Qual que é o prefixo para cinco? Paint. Beleza? Você está vendo dupla ou tripla? Não tem. Só simples. Quando só tem ligações simples, o que você escreve? An. Está tudo certo? Beleza? É um hidrocarboneto? Óbvio. Tentando. Muito simples. Beleza? Olha esse outro agora. Um, dois, três, quatro carbonos. Uma dupla bem aqui. Aí depois eu vou dar a marmita para o seu lado. Olha o que eu vou fazer aqui. Um, dois, três, quatro carbonos. Uma dupla aqui. Mas eles são diferentes? São. Vamos dar o nome para os dois e ver como é que fica, moçada? Vai lá. Esse cara tem quatro carbonos. Quatro carbonos é but. Tem uma dupla. Butem. É um hidrocarboneto? Buteno. Só que o de baixo também é buteno. Mas eles são iguais? Não. Experimente numerar isso aqui. Em orgânica você enumera de uma forma que a dupla fique no menor carbono possível. Dupla ou tripla, tanto faz, né? Então a numeração seria essa. No exemplo de baixo, idem. Um, dois, três, quatro. Se bem que nesse exemplo você poderia começar ao contrário, que daria na mesma, né? E aí? Que nome que eu dou para essas duas substâncias, galera? Ambas têm quatro carbonos, ambas têm uma dupla e ambas são hidrocarbonetos. Mas elas não são iguais. Então eu vou ter que diferenciar por um número onde está a ligação dupla. Portanto, o nome da primeira substância você vai escrever assim. Buti, porque são quatro carbonos. Tem uma ligação dupla bem no carbono um, então você coloca buti, um, em, e termina com o. Buti, um, eno é o nome fechado. Fechou, acabou. E a de baixo? A de baixo vai ter um nome idêntico. Qual vai ser o nome da de baixo? Buti, dois, eno. Quando que é necessário colocar esses números? Quando você tem várias opções, vários lugares para dupla ou para tripla ficar. De boa? Na lagoa? Vi alguns exemplos de hidrocarbonetos do tipo normais. Beleza? Só uma curiosidade, rapidão. E se eu colocasse para você isso aqui? O que é isso? A quadradinha, tá? Beleza, em químico organo. O que isso representa? Quadradinho são quatro carbonos, então é buti. Não tem dupla. É butano. Isso aqui é butano? Não. Butano se fosse aberto. E tá fechado. Mas faz o que então? É só colocar na frente a palavrinha ciclo. Então qual o nome dessa substância maluca aqui? Ciclobutano. Então se a cadeia for fechada, você usa as mesmas regras, mas coloca a palavrinha ciclo na frente. Bora. Então eu dei alguns exemplos de hidrocarbonetos normais. O problema é que agora surgem os ramificados. E como que faz para dar nome para os ramificados? Aí tem umas coisinhas a mais para a gente brincar. Antes de começar a falar do ramificado, eu preciso que você se lembre rapidinho do que são radicais orgânicos. Se bem que radicais não é o termo mais correto, mas os vestibulares e provas do Enem ainda usam essa palavrinha. O que são radicais orgânicos? Ao pé da letra, radicais são fragmentos de moléculas. Pedacinhos. O nome correto deveria ser grupos ramificadores, mas não vem ao caso isso agora. E você vai ter que acostumar, decorar de certa forma, alguns radicais muito comuns, alguns pedacinhos de moléculas. Um deles, acho que é o mais comum de todos, é esse cara aqui. É o CH3 com um risquinho sobrando, uma valência livre ou um elétron desemparelhado. É assim que você chama. E qual que é o nome desse radicalzinho aí? Esse radicalzinho de um carbono, vocês chamam ele de quê? De metil. Met, um carbono. E todo radical monovalente termina em il. Acabou. Beleza? Um outro que aparece com muita frequência para vocês é esse cara aqui. CH3, CH2. Perceba que ele tem dois carbonos. Se tem dois, o prefixo é et. Então, o nome desse radicalzinho é etio. Wanderson, por que eu preciso aprender nome de radicais? Para que você consiga dar o nome nos hidrocarbonetos ramificados que vem daqui a pouco. Beleza? Um outro que é bem chatinho de brincar. É esse cara aqui. CH3, CH2, CH2. E eu tenho que ter uma ligação sobrando para ser radical. Beleza? E aí? Como é que é o nome desse cara aqui? Você está vendo três carbonos. Se tem três carbonos é prop. Acertei? Prop. E se é um radical, sempre il. Radical monovalente sempre termina em il. Tá bom? Agora, existe um propil diferente. Esse pessoal não gosta muito, sabe? Às vezes causa alguma confusão. Esse propil doido aqui. Ele é propil também porque tem três carbonos. Ele é radical monovalente porque tem uma ligação sobrando. Uma valência livre, vamos dizer assim. Mas e o nome dele como é que é? Não é propil? Não. Esse é um isômero do propil. Isômero quer dizer mesmo a fórmula molecular. Então você vai chamar esse cara aqui de isopropil. Existem muitos outros. Mas eu apresentei para vocês aqui os que mais caem, os que mais aparecem na resolução de nomenclatura de um hidrocarboneto ramificado. E agora sim. Vou falar para vocês sobre os hidrocarbonetos do tipo ramificados. O normal já entendeu que é só usar a regrinha. Met, et, prop, but, an, em, in, o. Acabou. Agora, para os ramificados. Como fica, Wander? Então vamos lá com muita calma nessa hora. Hidrocarbonetos do tipo ramificados. Bom, para ser ramificado, o que você já sabe sobre isso? Ah, tem que ter carbono terciário ou quaternário. Ou tem que ter várias sequências de carbono possíveis. Isso. Legal. E eu vou colocar o exemplo mais tonight de todos. Que é o isoctano da gasolina. Que é muito comum, inclusive, em provas. Então vamos lá. Só que agora eu vou colocar o desenho dele já pronto. Para a gente não perder tempo, tá bom? Então o desenho para a molécula de isoctano. Ah, mas se você falou isoctano, por que você já deu o nome para mim, Wander? Calma aí. Esse é o apelidinho dele. O nome oficial eu ainda não te dei. Então vamos lá. Vamos montar a molécula. Uma das moléculas mais importantes da gasolina. Que tem o apelido de isoctano. Ok? E você percebeu já que essa molécula tem cadeia ramificada. E como que dá o nome para uma molécula que tem cadeia ramificada? Bom, tem alguns passos. Primeiro passo. Você vai escolher a cadeia principal. O que seria a cadeia principal? Seria o bango 8? Não. Cadeia principal é a maior sequência de carbonos possíveis. E se for uma molécula que tenha dupla ou tripla, tem que ser a maior sequência que passa pela dupla. Aqui não precisa se preocupar porque não tem dupla. Então você vai se preocupar em escolher a maior cadeia. Uma maior cadeia possível, eu acho, que poderia ser essa reta aqui. Vocês conseguem perceber que essa é a maior sequência de carbonos possíveis? Lógico, você poderia escolher essa também. Essa aqui na forma de um L. Tem várias. Mas que dão na mesma. Beleza? Essa cadeia é a cadeia principal. Esse é o primeiro passo. Você percebe que quando você escolhe a cadeia principal, automaticamente fica gente para fora dessa cadeia. Percebeu? Quem que ficou para fora? Esse cara ficou sem ser contado, Wanderson. Então ele é um... Na realidade ele é um grupo substituinte. Que os autores chamam de radical. Ah, então ele é o radical metil? Ok. Isso. E esse cara que ficou perdido para fora aqui? Ele também é um radical. E o nome dele? Metil de novo. E esse outro cara perdido aqui? Ele é outro metil. Quem fica de fora da cadeia você considera como radical. Por mais que na realidade seja um grupo substituinte. Mas finge que ele é um radical. Beleza? Terceiro passo. Você vai numerar essa cadeia. Mas numerar de onde para onde? Se você contasse assim. Carbono. Um, dois, três, quatro, cinco. Você teria metil no carbono dois, no quatro e no quatro de novo. Vê se não tem um jeito melhor. Experimente contar o contrário. Um, dois, três, quatro e cinco. Onde que os três radicais estariam pendurados? No dois, no dois e no quatro. Dois, dois, quatro é melhor do que dois, quatro, quatro. Em orgânica é sempre o menor que vale. Então a numeração está pronta. O que você faz agora? Dá o nome. Mas como que dá o nome? Primeiro você informa para o Wanderson quem são os radicais e onde eles estão. Metil, metil, metil. Então isso é trimetil. Eles estão pendurados onde? Esse está no carbono dois. Esse também está no dois. Esse já está no quatro. Então o nome bonito fica assim, moçada. O nome bonito é Wanderson, né? Ó, dois, vírgula, dois, vírgula, quatro, que são as posições dos três. Aí você escreve metil, metil, metil. Não, não é assim. Você escreve trimetil. Junta tudo num pacotinho só. Trimetil. Entendeu o que eu fiz? Trimetil. Agora vem o nome da cadeia. Essa é fácil. Isso vocês já viram. Como se fosse um hidrocarboneto normal. Ah, cinco carbonos com ligações simples. É pentano, Wanderson. Ok. Precisa de colocar hífen? Só coloca hífen se o último nome começar com a letra H. Por exemplo, hexano, epitano. Aí precisa. Isso é regra de ortografia, né? Como aqui começa com a letra P? Esquece. E o hífen vai tudo direto. Qual o nome oficial dessa substância da gasolina? 2, 2, 4, trimetil, pentano. Ponto final. Beleza. Entendeu o que eu fiz? Ah, eu queria mais um exemplo. Beleza. Vou fazer um exemplo agora com uma molécula que tenha dupla. Topam fazer isso? Não adianta falar que não. Então vamos lá. Olha que bonitinho isso que eu vou inventar para vocês agora. CH2, dupla C. Vou passar um exemplo já prontinho aqui, só para a gente treinar. Mais um, tá? Ó, CH3, aqui vamos colocar CH2, outro CH, aqui um CH3, certo? CH2, CH3. Acho que esse aqui está bom. O que tem de novidade? Além de ter uma cadeia toda maluca, tem dupla. Beleza? E aí, o que eu tenho que fazer? Primeiro passo, escolher a maior cadeia que passe pela dupla. A maior de todas era essa. Porque ela não passa pela dupla, não serve. Entendeu? A maior cadeia que passa pela dupla, eu acho, pode ser que eu tenha errado, é moçada. Eu acho que a maior cadeia que passa pela dupla é essa aqui. Se eu errei, você dá um grito, vai. Pronto. Beleza? Essa sequência que o Wanderson acabou de destacar para vocês, é a maior sequência de carbono que contém a insaturação. E se fosse tripla? Mesma coisa, tinha que passar pela tripla. Se fosse duas duplas? Tinha que passar pelas duas duplas. Só que esse tipo de exercício é mais fácil ainda que o primeiro. Por quê? Quem manda em você agora é quem? Seu pai, sua mãe? Não. A dupla. Maiara e Maraíza também? Não. Quem manda em você? Isso aqui. Essa dupla é que determina. Ela tem que morar no menor carbono possível. É a dupla que manda. Ou seja, na hora de você contar e numerar, fica muito fácil. Esse carbono vai ter que ser um, dois, três, quatro, cinco e seis. Olha que fácil. Cadeia principal está definida já. Ficou alguém para fora? Ah, ficou, Wanderson. Esse cara que ficou para fora aqui, a gente chama ele de etil. Quando tem o etil, te sacaneia, o que você fala para ele? Etil. Esse outro cara para fora aqui, ele é um outro radical. Confere. Qual o nome dele? Ah, esse é o metil. Então, vamos só recapitular. Cadeia principal está aqui. Tem gente para fora da cadeia? Tem. O etil, o metil. Começa com E, começa com M. Por que você está falando isso? Porque a ordem tem que ser alfabética. Já está numeradinho, fácil. O que falta fazer? Dá o nome para o conjunto inteiro. Então, vamos lá. Eu tenho que pronunciar o etil primeiro por causa da ordem alfabética. Onde que o etil está pendurado? No carbono 2. Portanto, o nome dessa substância fica 2-etil. Se alguém ainda estava em dúvida, 2-etil não quer dizer... Dois grupos etil quer dizer que no carbono 2 tem o etil pendurado. No carbono 4 da sua cadeia tem um outro cara enchendo o saco lá. Quem que é? Metil. E agora, obrigatoriamente, eu preciso de um hífen. Por quê? Porque essa cadeia principal tem 6 carbonos. Então, é X. Começa com H. Então, eu preciso do hífen. Como vai ficar apertado, eu vou fazer aqui embaixo já. X. Por que X? Porque tem 6. Entendendo? Exeno. Cuidado. Tem que dizer onde está a dupla. Entre o 1 e o 2. Chama de 1. Chama do menor. Então, fica X1N. Olha que coisa linda, moçada. Acabou. X1N. X1N. Fechou? Não deu o exemplo de um cara que só tinha ligações simples e um que tem insaturação. Isso aqui vale. Esse exemplo vale para uma tripla ou para duas duplas. O mesmo estilo você faz. Beleza? Vamos treinar outras coisas agora. Eu preciso te falar de dois exemplos de moléculas que sejam cíclicas com ramificações. Que pode aparecer também nas suas provinhas. Moléculas cíclicas com ramificações. Beleza? E um exemplo super legal da gente brincar na aula seria isso aqui. Isso que o Vanes acabou de escrever se chamaria ciclohexano, mas nem é ramificado isso. Uma cadeia bonitinha de boa, né? Agora, vamos pendurar algumas coisas nisso? Por exemplo, vamos pendurar aqui um grupinho CH3. Está entendendo? E aqui embaixo eu vou pendurar um grupinho CH2 e CH3. Então, tem duas ramificações no ciclo. É um aviso importante. Quando tem ciclo na brincadeira, você considera o ciclo como sendo a sua cadeia principal. E o restante das coisas são acessórios, são radicais pendurados. Bora lá? Vandes, ah, de boa, eu acho que eu vou chamar esses carbonos de 1 e 2, onde tem ramificações. Acertou. Mas qual que é o 1, qual que é o 2? Antigamente, chamava esse de 1, esse de 2. Em ordem de complexidade, tamanho do radical. Hoje, não. Você concorda que o radical a ser pronunciado primeiro é esse? Porque ele é etil. Esse é metil. Esse é etil com E, metil com M. Então, quem você pronuncia primeiro é esse? Então, esse carbono necessariamente é o número 1, esse é o 2. E o resto você tira de letra. Vamos fazer o nome já rapidinho, bem tranquilo mesmo. Vamos dar o nome para essas substâncias. Como é que fica? Bom, Vandes, no carbono 1 tem um etil pendurado. No carbono 2, que é o vizinho, tem metil pendurado. Por que nós usamos essa ordem? Porque tem que ser alfabética. Agora, qual o nome da cadeia principal? É o nome do ciclo. Um ciclo de 6, hexágono. Chama o quê? Ciclo hexano. Beleza? Vai tudo junto. Ciclo. Mas como o hexano tem a letra H enchendo o saco, o que você faz? Coloca um hífen ciclo hexano, ponto final. Preciso te dar mais um exemplo comum em provas, que é com anéis aromáticos. Esse é maravilhoso. Olha que bonito que eu vou fazer agora aqui. Eu vou desenhar para você, moçada, um tal de benzeno para começar. Ok? Esse é o benzeno. Tá bom? E eu vou pendurar nesse benzeno um grupinho do tipo CH3, apenas. Tá aqui. Você tá vendo o grupo metil grudado no benzeno? Ah, eu estou. Adivinha qual o nome dessa substância aqui? Você não vai nem dormir. De preocupado. O nome da substância é metilbenzeno. Nossa, é muito fácil. Verdade. Só tem um probleminha. Não é para te assustar. Mas é que muitas provas não chamam esse cara de metilbenzeno. Muitas provas usam o nome usual dele. E qual o apelido dele, então? O nome usual. Ele é chamado de tolueno. Então, essa substância é chamada de tolueno. Preciso dar mais um exemplo bonitinho aqui. Quer ver? Olha que show de bola isso aqui. Olha que show de bola isso aqui. Olha que show de bola isso aqui. Pronto. O que você tá vendo? Tô vendo o benzeno. Só? Não. Tô vendo também duas coisas penduradas nele. Se tem duas, vai ter que numerar isso. Ah, isso é fácil. É só chamar esse carbono aqui de um e de dois. Acertei? Acertou. Perfeito. Quem que está grudado nessa cadeia de benzeno? Dois grupos metil. Então, o nome oficial para isso, galera, seria assim. Olha que bonitinho. Um vírgula dois. Como são dois metis ao mesmo tempo, o que você escreve? De metil. E qual que é o nome da cadeia principal? É o próprio ciclo. Então, você vai chamar de um vírgula dois de metilbenzeno. Um aviso importante agora. Você poderia chamar esse cara também de orto de metilbenzeno. Mas por que orto? Toda vez que o benzeno tiver duas coisas penduradas em posições vizinhas, você pode trocar esses números 1,2 pela palavra orto. Vou até fazer essa observação para vocês. No benzeno somente equivale a isso. 1,2 é equivalente a orto. Então, essa substância poderia ser chamada de orto de metilbenzeno. Mas se for nos carbonos 1 e 3, o que eu faço daí, Wanderson? Se for nos carbonos 1 e 3, aí você chama de quê? De meta de metilbenzeno. E se por acaso for nos carbonos 1 e 4? Se for nos carbonos 1 e 4, aí você chama isso de para de metilbenzeno. Beleza? Só que só vale para o benzeno. E tem que ser apenas duas coisas penduradas. Não pode ter mais. Entende? Beleza? Então, o nome dessa substância que está aqui, 1,2 de metilbenzeno ou orto de metilbenzeno. Se fosse no 1 e 3, meta. Se fosse 1 e 4, chamaria de para. Só um macetinho rapidão para você saber quando que é orto, meta e para. Eu gosto de fazer esse desenho besta aqui. Quer ver? Rapidinho. Aqui está o benzeno. Aqui está a cabecinha do benzeno. Cabecinha. Beleza? Quem que fica bem pertinho da cabeça? O ombro, né, Wanderson? O, lembra, orto. Quem que fica mais para baixo? A mãozinha, me lembra, meta. Quem que fica mais lá embaixo? O pezinho, que me lembra, para, orto, meta, para, fechou. E para eu fechar essa aula, faltou apenas a classificação dos hidrocarbonetos, que é bem tranquilo. Nós já aprendemos ao nome em todos eles. Faltou apenas a tal da classificação. É bem de boa. Eu só vou listar para vocês aqui quais são as principais classes de hidrocarbonetos. Ok? As que caem com frequência. Vamos lá. Uma classe super bacana de hidrocarboneto é chamada de alcanos. O que são alcanos? Alcanos, eles têm cadeia aberta e ligações simples somente. O interessante é você perceber isso aqui, que todo alcano tem essa fórmula molecular. CnH2n mais 2. Uma outra classe super comum é denominada de alcenos. O que é alceno? Eles têm cadeia aberta e tem uma dupla. E a fórmula molecular para eles é CnH2n. Aí tem uma outra classezinha, show de bola, denominada de alcinos. E aí? Os alcinos têm cadeia aberta, mas eles têm uma ligação tripla. E a fórmula molecular para eles seria CnH2n menos 2. Falando ainda sobre os abertos, tem a classe dos dienos. O que são dienos? São os caras que têm duas duplas. Entende? E qual a fórmula molecular para eles? A mesma dos alcinos. CnH2n menos 2. E para eu fechar, tem uma classezinha importante que é chamada de ciclano. Para sua avó, ciclano é o parente do Beltrano e do fulano. Para vocês, ciclanos são substâncias fechadas com ligações simples. Beleza? E a fórmula molecular dos ciclanos coincide com a dos alcenos. Você percebeu? Alcenos e ciclanos têm exatamente a mesma fórmula molecular. Então a gente viu o que é um hidrocarboneto, as principais características, como que dá o nome, como que você faz o nome dos normais. Beleza? Como que dá o nome para os ramificados, que aí precisa conhecer o que são radicais. Beleza? E por último, essa breve classificação, as principais classes de hidrocarboneto que caem nas suas provas de vestibular, provas de avaliação seriada e prova do Enem. Espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço, galera. Fui. 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 Obrigado.